Olá, bom dia. Daremos início à 12ª sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.0015.60.2023.71. Leilão número 3, 2023, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 2, processo 48.500.0015.26.2023.05. Revisão tarifária extraordinária da Light Serviços de Eletricidade SA. Sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 3, processo 48.500.0015.83.2023.86. Recurso administrativo interposto pela Renuca, geradora de energia elétrica LTDA. Em face do auto de infração nº 6, 2022, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4, processo 48.500.004.26.2022.72. Recurso administrativo interposto pelo Sistema de Transmissão Nordeste SA. Em face do despacho 2.328.2022. Emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não pode parar do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 5, processo 48.500.00.0064.2023.09. E outros, pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia do Sul, de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a Eletrobras CGT Eletro-Sul, em fase da resolução autorizativa 13.913.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Diretor Ricardo Lavaro Tilo, não participado do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 6, processo 48.500.00.68.64.2022.44. Pedido de reconsideração interposto pela Light Serviços de Eletricidade S.A. em fase da resolução homologatória 3.176.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Item 7, o diretor Ricardo Lavaro Tilo, não participado do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 7 é o processo 48.500.00.68.84.2022.15. Pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição Rio, Enel R.J. em fase da resolução homologatória 3.177.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Item 8, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, não participado do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 8 é o processo 48.500.00.56.54.2022.177. Pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Rio Paraná Energia S.A. em fase do despacho nº 497.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio item 9 o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participa do sorteio do item 9 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1 item 9 o processo 48.500.0005.90.2023.61 pedido de reconsideração e deposto pela Goiás transmissão de energia SA em fase do despacho nº 661.2023 vamos ao sorteio diretora Agnes Maria item 10 processo 48.500.0015.76.2023.84 pedido de medida cautelar protocolado pela Tradner LTDA com vista da suspensão dos efeitos da decisão da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica CCE o sorteio o diretor Elvio item 11 processo 48.500.0016.04.2023.63 pedido de impugnação com pedido de medida cautelar apresentado pela PCH Mantovines SPSA em fase de deliberação da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica CCE referente ao termo de notificação 12.464.2022 vamos ao sorteio diretor Ricardo o item 12 será distribuído por conexão processo 48.500.004.368.2012.84 sorteado ao diretor Ricardo Lavalato Tilly na 21ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 tendo em vista o artigo 4º da norma de acessão anel nº 18 item 12 é processo 48.500.0021.01.2018.48 termo de intimação de penalidade de talícia nº 4.2020 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG referente a pequena central hidrelétrica Manuel Alves esse então foi o diretor Ricardo ok item 13 processo 48.500.0039.37.2020 8.4 autorização para Greerau Santo Cristo geração de energia SA implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Santo Cristo vamos ao sorteio diretor Ricardo item 14 processo 48.500.0028 31.2022 25 e outros autorização para ventos de São Rafael energia renovável SA implantar e explorar as centrais geradoras eólicas ventos de São Rafael 17 a 23 vamos ao sorteio diretor Ricardo item 15 processo 48.500.0026 11.2022.00 e outros autorização para expansão energia LTDA implantar e explorar central geradoras fotovoltaicas Riachão 1 a 5 diretor Fernando tem 16 processos 48.500.004272 2022 98 4273 2022 32 e 4274 2022 87 autorização para 3SAN geração de NGLTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Nova Sergipe 9 a 11 diretor Ricardo item 17 processos 48.500.0018 08.222.13 18.09 2022 68 e 18.10 2022 92 autorização para caucaia solar 1 projetos de energia fotovoltaica SPL TDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas caucaia 1 a 3 diretor Elvio 18 processos 48.500.00427442022 11 e outros autorização para ICO energias renováveis LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas ICO 1 a 10 Sorteio Diretor Fernando Item 19 processos 48.500.0022.004.005.31 transferência da autorização da pequena central hidrelétrica Canaã atualmente detida pela Canaã geração de energia SA em favor da Canaã geração de energia renovável SA Vamos ao sorteio Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 20 Processo 48.500.006-78-2018-15 Transferência da autorização da central geradora fotovoltaica CITIA-2 Atualmente detida pela CITIA-2 Sistemas de Energia Renovável LTDA Em favor da CITIA-2 Energias Renováveis SA Vamos ao sorteio Diretora Agnes Item 21 Processo 48.500.005489-2022-15 Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação Em favor da Cooperativa Agrária Agroindustrial das áreas de terra necessárias para a implantação da pequena central hidrelétrica São Jerônimo Vamos ao sorteio Diretor Fernando Item 22 Processo 48.500.005-0606-2023-26 Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação Em favor da CEMIG Distribuição SA das áreas de terra necessárias para a implantação da subestação Itaberito 5 Diretor Fernando Item 23 Processo 48.500.0011-11-2023-23 Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação Em favor das Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA Eletronorte Das áreas de terra necessárias para a implantação da subestação Caladinho 2 E para fins de instituição de servidão administrativa Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de transmissão Coletora Porto Velho, Porto Velho, Circuito 2 Vamos ao sorteio Diretora Agnes Maria Item 24 Processo 48.500.0080-21-2022-82 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba Das áreas de terra necessárias para a passagem dos trechos da linha de destruição Que perfazem o seccionamento da linha de destruição Casageiras 2 e Tapajipe Na subestação Pirajá Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 25 Processo 48.500.0014-91-2023-04 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de NGSA Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de distribuição Casaroca e BES Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 26 Processo 48.500.0014-69-2023-56 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, Paulista, CETEP Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de transmissão João Neiva 2, Viana 2 Diretor Elvio Item 27 Processo 48.500.0014-92-2023-04 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de distribuição ramal Sanasa Vamos ao sorteio Diretora Agnes Maria Item 28 Processo 48.500.0015-07-2023-71 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Enel Distribuição Ceará Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de distribuição Delmiro Gouveia Varjota 02-N2 Vamos ao sorteio Diretor Fernando Luiz Item 30 Processo 48.500.0015-09-2023-60 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Enel Distribuição Ceará Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de distribuição Dias Macedo 2 Dias Macedo 2 Tatuapé 02-J7 Sorteio Diretor Fernando Luiz Item 31 Processo 48.500.003-56-2023-33 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Enel Distribuição Ceará Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de distribuição Dias Macedo 2 Tatuapé 02-J8 Vamos ao sorteio Diretor Fernando Luiz Item 32 Processo 48.500.0015-17-2023-14 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Energiza Amazonas Transmissora de Energia 2 S.A. Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de transmissão Manaus Mauá 3 Trecho Aéreo Vamos ao sorteio Diretor Elvio Item 33 Processo 48.500.0015-33-2023-07 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Enercom Energias Renováveis LTA E da Luiz Gonzaga 2 Energias Renováveis S.A. Das áreas de terra necessárias para a passagem da linha de transmissão UFVs Luiz Gonzaga Subestação Terra Nova Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 34 Processo 48.500.0029-02-2019-94 A alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 8.131-2019 Que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Neoenergia Vale do Itajaí Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias para a passagem do trecho da linha de transmissão Que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Curitiba Leste-Lumenau Na Subestação Joinville Sul Diretora Agnes Maria Item 35 Processo 48.500.0028-85-2019-95 A alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa nº 9.329-2020 Que alterou a Resolução Autorizativa nº 8.100-2019 Que trata da Declaração de Utilidade Pública Para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Neoenergia Vale do Itajaí Transmissão de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias para a passagem do trecho da linha de transmissão Que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Curitiba Lumenau Na Subestação Gaspar II Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Item 36 Processo 48.500.0014-77-2021-31 E outros Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida Referente às melhorias e instalações de transmissão Sob responsabilidade da Copel Geração e Transmissão S.A. Vamos ao sorteio Diretora Agnes Maria Os processos distribuídos nessa sessão Serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores Para deliberação e reunião pública Dessa forma, declaro encerrada A 12ª Sessão Público Coordinada de Distribuição de Processos 2023 Muito obrigado Muito boa semana E cuidem-se A 12ª Sessão Público